Você chegou tão envolvente, me apaixonei perdidamente, mas você desapareceu E me deixou só e carente, daqueles beijos tão calientes, meus lábios sentem falta dos seus Nesta noite estrelada, vem chegando a madrugada, lá no céu vai um balão A fogueira tá queimando, namorados se amando, e eu assim na solidão Tô tão sozinha, vem cá, aqui tá frio, me dá o teu carinho, não deixei de te amar Tô tão sozinha, vem cá, aqui tá frio, me dá o teu carinho, não deixei de te amar Vou sorrindo, disfarçando, mas por dentro tô chorando, onde andará, meu bem? De que valem as estrelas, forró, fogos, fogueira, se estou só, sento neném São João já vou embora, chora, sanfona, chora, as mágoas do meu coração Esse amor que a minha vida floriu, se transformou em dor quando partiu, deixando o resto de mim no chão Tô tão sozinha, vem cá, aqui tá frio, me dá o teu carinho, eu nasci pra te amar Tô tão sozinha, vem cá, aqui tá frio, me dá o teu carinho, eu nasci pra te amar Tô tão sozinha, vem cá, aqui tá frio, me dá o teu carinho, eu nasci pra te amar Tô sorrindo, disfarçando, mas por dentro tô chorando, onde andará, meu bem? De que valem as estrelas, forró, fogos, fogueira, se estou só, sento neném São João já vou embora, chora, sanfona, chora, as mágoas do meu coração Esse amor que a minha vida floriu, se transformou em dor quando partiu, deixando o resto de mim no chão Tô tão sozinha, vem cá, aqui tá frio, me dá o teu carinho, eu nasci pra te amar Tô tão sozinha, vem cá, aqui tá frio, me dá o teu carinho, eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar, eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar